Celo perso? Dano livre. Ué, você não é o Sérgio Maroni? Graças a Deus. Que isso! Tudo bom, querido? Como é que você está? Desculpa, nem vi você direito, porque estou esperando o cara do laboratório. O cara do laboratório sou eu. Ah, largou a carreira? Não, é laboratório de ator, para pesquisar o universo do personagem. Meu Deus, você não fala. Olha como é a cabeça da gente. Eu já estava com uma potinha de cocô para te entregar, porque estou com três lâmina de cocô para entregar no laboratório. Achei que era você. Não. Você quem é? Eu sou o Rick, tá? Me fala um pouquinho do seu personagem, do seu trabalho. Senta aqui, fica à vontade. Ah, novela de horário nobre, papelzão, tem que me preparar. Claro, tem que se preparar sempre. E me fala uma coisa, é novela com tema apocalíptico? Porque aqui a gente trabalha mais a estética bagaceira. Não, é mais um mergulho no homem comum mesmo, para entender as motivações da gente e do nosso povo. Claro que eu sei, núcleo pobre. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu trabalho com isso, né? Eu estou trabalhando agora com atores. Você é preparador de elenco? A gente está falando, Sérgio, a gente está falando muito em coach, né? Eu estou trabalhando de coach agora e, inclusive, eu estou abrindo um curso. Você quer se inscrever? Sério? E quanto é que você cobra? Olha, eu vou fazer mil reais para você. Não fala para ninguém, eu vou fazer porque eu admiro o seu trabalho, porque a dona Fernanda Torres outro dia chegou aqui sem preparo nenhum, sem técnicas, sem nada, dando problema. Acabei 1.500 dela. Que honra. Tá? Sérgio Maroni? Você é? Essa aqui é uma amiga minha maravilhosa, mau caráter. Ela mora aqui nessa casa aqui do lado. Sou violeta, muito prazer, né? Estou solteira. Cabelo curto para quem gosta de cabelo curto, cabelo comprido para quem gosta de cabelo comprido. Só um minuto, Sérgio, já falo com você, não atrapalha? Não passa vergonha que ele é Sérgio Maroni, me contratou para ser coach dele, ridícula. Ih, para ser coach? E você falou que é um pacote que está incluído o figurino, né? Mas quem é que precisa de figurino para fazer laboratório? É porque a gente é profissional, né, Sérgio? Aí a gente quer ver você vestindo personagem, né? Não, claro. É. Maravilha, então. Então, antes de você ir, Sérgio, eu preciso que você anote um documento aqui, que é o seguinte. Cuidado de você não derrubar a mesa aqui do cenário. Você bota assim, um beijo para a Rick, tá? E a assinatura, você bota a sua foto. Tá, deixa eu só ligar com a empresa. Não pode. Não pode usar celular aqui enquanto a gente está fazendo o trabalho, né? O que está podendo, na verdade, é registrar aqui o que a gente está fazendo, tá? A gente só registra, na verdade, mais para registro mesmo do curso, né? Do concurso. Vamos começar a trabalhar, então? Vamos. Vamos. Só posso dar uma volta antes para reconhecer o lugar, se vocês não se importarem? Pode sim, mas vai rápido que a gente ainda tem Fagundes hoje, hein? Tá bom. Até. Até já. Até, até daqui a pouco. Cara, Violeta. Gente, pelo amor de Deus, cara. Um filho do Sérgio Maroni agora vai mudar a minha vida. Gente, eu já estou me imaginando no Oscar. Imagina a gente sentar no Oscar, Violeta. Sérgio Maroni agradecendo a gente e eu chorando assim do lado de Brad Pitt. Não vou poder ir, né? Porque as crianças são pequenas ainda. Meu Deus. Din, 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 pode dar em cima de mim. Din, 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 pode dar em cima de mim. Din, 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 pode dar em cima de mim.